Ô Sueli, mas olhando assim, óbvio, vamos ser bem sensatos, você tá no primeiro ano, né? É, 15 meses aí. 15 meses aí. E olhando pra trás, o que você acha que é de bom? Porque vamos pensar assim, ó, vamos segmentar, né? O DAI, o ano passado, teve uma série de problemas, então tá no imaginário das pessoas, a falta de água. O Saraiva tem estado aqui, vocês fizeram uma ação preventiva, tudo aponta que esse ano vai ser mais tranquilo. Aí a educação tá lá com a CEI, então a gente olha pra educação, ontem nós trouxemos aqui uma escola abandonada, uma EMEI completamente largada. Mas você acha, Café, eu só abri num parêntese, que essa EMEI está abandonada pela nossa gestão ou ela sempre... Não, veio depois, mas a questão é, o ano passado tinha dinheiro e não fizeram absolutamente nada, tiveram que sair comprando. Mas vamos, o raciocínio, a Endurbi continua com prejuízo, né? A saúde, bom, se eu abrir aqui o que estão falando, a falta de médico e tudo mais. Então quando você começa a olhar o escopo das secretarias, a gente olha assim, peraí, o que que tá andando bem? Eu sou bauruense, moro aqui há 60 anos, há 61, e eu tenho tido uma sensação de que a cidade não está, sabe, aquela cidade gostosa, aquela coisa. Eu converso com os empresários, o senhor da Associação Comercial, o Distrito Industrial, todos os dias a gente tem reclamação. Então olhando pra trás, o que que você fala assim, ó, o que eu fiz de bom até agora e que as pessoas não estão percebendo e é injusta essa crítica que estão me fazendo? Eu não só considero injusta a crítica como de quem, na verdade, conhece a cidade, vai olhar pra gestão que tá resolvendo os problemas. Então vamos começar pela saúde. Quando a gente fala da saúde e da ausência de médicos, não a ausência de médicos da minha gestão. É apenas o modo com que Bauru executou até agora com contratação de médicos, especificamente por uma fundação. Então você tem quatro UPAs, três delas que foram completamente reformadas, tiveram reformas, em algumas outras foram pintura, adequações, e hoje você entrega uma estrutura muito melhor pra população. Quando a gente fala de falta de médicos, não tô falando só de Bauru, tô falando de a profissão em si tem sido um desafio de contratação. Hoje a gente abre concurso na prefeitura e você tem gente que não assume. Então você tem um ano pandêmico em que a gente teve que segurar as pontas em um hospital, nós temos concursos abertos, chamamentos abertos. Então quando a prefeitura faz todo o seu serviço de casa e você não tem esse profissional que queira fazer parte do serviço público, então isso não é a prefeitura ou a secretaria que não está executando. Um segundo ponto que você comentou, a Indurbe. A Indurbe, ela sempre teve problemas de muitos anos. Nós conseguimos, por exemplo, muita gente não percebe, mas a gente conseguiu retirar muitos contratos que davam prejuízo. Mas isso dá notícia, tirou o contrato que não está dando prejuízo pra Indurbe. Conseguiu manter o salário dos funcionários dentro de uma empresa totalmente dividida. Então uma reestruturação. Mas reajustou agora com prejuízo. Olha pra Indurbe, qual é o serviço que a gente olha pra ela, e não tô dizendo que é só o problema, é crônico, que é um serviço de excelência. O trânsito, todo mundo reclama. Os cemitérios, eu estive lá no Cristo Rei, abandonado. Nem as calçadas são consertadas. Mas aí, qual que seria a sua sugestão? A gente demite 700 funcionários? Não, você tem que fazer um trabalho de reinventar. Mas você tem que reinventar. É exatamente o que nós estamos fazendo. Qual é o projeto? Se você quiser ir hoje lá na Indurbe com a gente, eu te mostro qual é a reestruturação que está sendo feita. Então por que não dá publicidade? A sua sugestão melhor, mais do que a gente vem falando, reestruturação financeira, que a gente faz desde o começo. É que é muito mais bonito falar que ela continua dando prejuízo, não a reestruturação financeira. Porque dá muito mais audiência falar sobre isso. Agora se você chegar aqui pra mim e falar, prefeito, eu vou lá pessoalmente, até pela minha profissão que eu tenho hoje, pra reestruturar. Pra misturar as estações. Não, é misturar as estações. Eu tô fazendo o papel de jornalista. Uma coisa é você dizer, não está sendo feito nada, e outra coisa é você dizer que o problema existe. Mas é a percepção que a gente tem. A percepção que nós temos no dia a dia. A percepção é diferente de realidade, Caféu. Mas as ruas é que falam. Não, mas de verdade, a Indurbe não pintava, não saia pra rua, hoje ela sai. Entendeu? A capinação que dava prejuízo a gente tirou. A varrição aumentou o número de pessoas fazendo. Isso não é conta, é números, entendeu? São números que se provam isso. Quer dizer, você tá feliz com a gestão da Indurbe? Não 100%, sem dúvida nenhuma. Tem muito... Gente, a Indurbe, ela tem sérios problemas. Infelizmente, todo mundo que passou, sentou em cima do problema e falou, olha, eu não vou executar nada da Indurbe. Não, nós estamos reastruturando financeiramente. Por exemplo, a primeira coisa que você me pediu era fazer aporte. Não existe aporte financeiro da prefeitura diretamente pra Indurbe. Isso é ilegal e eu não vou fazer. Você sabe como que a nossa gestão conseguiu ajustar, caminhar até agora sem aporte? Sim, por um milagre. Eu estive na Indurbe semana passada. Eu falei com os servidores, quanto menos vocês produzirem, menos vai cair dinheiro no caixa da Indurbe. Porque essa é a realidade da empresa. Só que você não pode chegar e falar de uma restituração financeira e falar, gente, tô chegando aqui, tô fechando a Indurbe porque ela não dá prejuízo. Então tem que ser contrato, contrato, item a item. Nós teremos problemas? Vamos continuar tendo problemas. Mas uma coisa é ter problema e não resolver. Que não é verdade. Você anunciou um comitê que ia analisar uma eventual concessão do DAE ou não, uma autarquização da Indurbe ou não. Autarquização da Indurbe por enquanto não. Sem restituração financeira não. Como é que tá esse grupo que você colocou? DAE, aquilo que eu falo... Não, o grupo tá trabalhando ainda? Sem dúvida, nunca deixou de trabalhar. Teve um terceiro ponto que você comentou, saúde, Indurbe... Educação. E educação, vamos lá. Vamos falar, tem uma ceia aí, 35 milhões gastos com... Gastos não. Gastos não, investidos. Por exemplo, o que nós desapropriamos, a sede da educação. Onde está a sede de educação hoje? Num prédio próprio? Onde está a garagem que nós desapropriamos? Com ônibus entrando dentro dela. Onde estão as escolas que nós desapropriamos com as crianças tendo aula? O problema não é desapropriar. Até porque 34 milhões de reais, café, não é 10% do investimento da educação. Não é nem 10%. Na verdade, a investigação que deveria acontecer, essa preocupação em torno, é da falta de investimentos na educação. Agora, concordo totalmente com você. Como que você consegue deixar chegar ao ponto de uma escola não ter forro direito? Não, é absurdo. Não ter parte elétrica, quadra horrível, mais material dentro de armário que nem porta tem, entendeu? Só que isso é feito com planejamento, que a gente está executando. Eu vivi no ano passado o orçamento de outra pessoa, pensado por outra gestão, sem sequer um projeto em licitação que estivesse em ordem. Então, mas aí não houve um erro estratégico da tua parte? Porque é o seguinte, se eu assumo, eu vou pegar da iniciativa privada para fazer a comparação. Se eu chego em uma empresa, a primeira coisa que eu faço, assumindo o comando dessa empresa, eu vou falar, olha, deixa eu ver onde eu estou entrando. Fazer uma auditoria. É lógico, jamais faria isso. E aí, eu venho, reúno todo o corpo diretivo e falo, olha, o que eu estou assumindo é isso aqui. Daqui para trás, você não me cobre, mas me cobre daqui para frente. Deu a impressão, por essa falta de diálogo com a sociedade, que os governos deram continuidade. No imaginário da população, não estou dizendo que na prática é isso. Eles não conseguem desconectar o que foi o Gazeta e as administrações anteriores com a tua. Parece que você assume um passivo desnecessariamente. Por exemplo, essa coisa da educação. Tinha que ter tido um grande barulho, dizendo, olha, eu recebi isso aqui, o processo é esse, eu estou com dinheiro, vai chegar no fim do ano, eu vou ter que fazer aquisições para investimentos, senão não vou cumprir a lei de responsável fiscal. Dá margem para muita especulação por essa falta de diálogo com a sociedade. Eu não acho que é falta de diálogo, é que o problema é meu agora, eu tenho que resolver. Então, se eu chegar para você e falar, ô Café, eu estou te contando aqui que eu preciso desapropriar, porque não cumpriu os 25%, porque tem prédios hoje que estão em mal. Câmara Municipal. Mas eles ficaram sabendo das compras ou desapropriações. Agora, a autonomia do Executivo é escolher o que vai fazer. Agora, se eu não tiver certas autonomias, então eu não estou fazendo nada ali. Pelo contrário, eu tenho autonomia. Falar que nós íamos comprar eventualmente, inclusive visitaram prédios. E até porque essa coisa da CEA é interessante, porque assim, como se fosse algo que nunca houvesse sido praticado aqui na cidade. Então, isso me causa uma certa estranheza, porque eu também não vi nenhum outro prefeito sentar e falar, gente, resolvam o problema para mim. Gente, não tem essa história de resolver o problema. Mas aí é articulação, o legislativo e tudo mais. Agora, por que o teu pai não compareceu lá no depoimento que ele foi convidado? Porque não tem nada a ver com isso. Mas não era melhor ele falar, eu não tenho nada com isso? Eu não vou submeter a minha família. É uma coisa que ela não tem absolutamente nada a ver com isso. A CEA é extremamente política e tudo isso está sendo comprovado, cada depoimento que é dito. A prefeita esteve em algum lugar, conversou com alguém? Não. Você conhece o pai da prefeita e o cunhado do prefeito? Não. Então, o ambiente é muito mais político para colocar uma situação que não existe. Café, eu não tenho culpa se no ambiente político eu desaproprio 34 milhões de reais, se levarem um centavo em troca. Agora, os meus pais têm absolutamente nada a ver com esse tipo de desapropriação e eu não vou submetê-los a um show político para dizer, ó, senta aqui os réus como se eles tivessem alguma coisa a ver com isso. Desculpe, desculpe. É assim, eu acho um completo absurdo. Respeito, eu tenho que respeitar absolutamente, tanto é que durante o processo da CEA eu não vi problema algum em que ela fosse aprovada, porque vai deixar cada vez mais claro. Então, por exemplo, quando eu vejo a CEA acontecendo, que bom, porque é papel de fiscalização e está tudo bem. Você está tranquila com o resultado da CEA? Eu consigo dormir, só não consigo dormir mais porque eu estou trabalhando muito, mas eu durmo muito bem e muito tranquila com relação a isso. E eu tenho total certeza que as coisas estão caminhando lá, temos muitos feriadores que são coerentes e que vão levar a CEA e conduzir ela da melhor forma possível. Então, eu não tenho medo, eu não vejo todo este problema que vocês veem na CEA Educação.